Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 2, versos do 1 até o versículo 12. No Evangelho de hoje nós podemos ver um pensamento farisaico, um pensamento contrário à vontade de Deus e contrário ao querer de Jesus, que perdurou durante a história, que também entrou no meio da reforma protestante, e que perdura até hoje no meio do protestantismo, que é, só Deus perdoa o pecado, só Deus. O homem não recebeu de Deus esse poder, mas vamos ver o que o Evangelho nos diz. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão, que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Então Jesus os ensinava. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados te são os pecados. Veja, Jesus vendo a fé, disse, Perdoados, perdoado, te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros, Como pode este homem, veja, como pode este homem falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado, se não Deus? Veja, quem pode perdoar pecado, se não Deus? Diziam os escribas. Mas Jesus penetrando logo em seu espírito, em seu espírito, nos seus íntimos, ou melhor, Mas Jesus penetrando logo com seu espírito, nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes, Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico, Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem, Veja, o poder concedido ao Filho do Homem, Sobre a terra, disse ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou, E tomando o leito, Foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração, E puseram-se a louvar a Deus, Dizendo, Nunca vimos coisa semelhante. Veja, meus irmãos, Aqui, o pensamento dos escribas era, Esse homem está blasfemando, Só Deus pode perdoar pecado. Eu queria que você pudesse ver esse texto Num evangelho sinótico de Mateus. São Mateus vai narrar essa mesma história, Só que por um ângulo um pouquinho diferente, Mas é a mesma história. Se você ler São Mateus capítulo 9, Versos do 1 ao 8, Você vai ver a mesma história. E eu gostaria de ler, Mesmo que fique um pouco alongado aqui, O evangelho de hoje, Mas para você compreender que Deus deu esse poder, Qual poder? O poder de perdoar pecado aos homens. Veja, São Mateus capítulo 9, verso 1, Jesus tomou de novo a barca, Passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa cama. Jesus vendo a fé daquela gente, Disse ao paralítico, Meu filho, coragem, Teus pecados estão perdoados. Veja, Jesus diz a mesma coisa a esse paralítico aqui também. Teus pecados estão perdoados. Ouvindo isso, Alguns escribas murmuravam entre si, Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, Perguntou-lhes, Por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Teus pecados te são perdoados? Ou, Levanta-te e anda. Ora, Para que saibais, Que o Filho do Homem tem poder, Na terra, Para perdoar pecados? Eu digo, Levanta-te, Disse ele ao paralítico, Toma a tua cama, E volta para a casa. Levantou-se aquele homem, E foi para a sua casa. Vendo isto, Presta atenção agora, Vendo isto, A multidão encheu-se de medo, E glorificou a Deus, Por ter dado tal poder aos homens. Qual foi o poder que foi questionado? O poder de perdoar pecado. E quando Jesus diz, Ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados? Toma a tua cama e anda. Vendo isto, A multidão encheu-se de medo, E glorificou a Deus, Por ter dado tal poder aos homens. Aí você pode dizer assim, Ah, Denis, Isso aí, Isso aí é a visão, De vocês, Católico, Mas, Deus não deu poder aos homens, Jesus não deu poder aos homens, Para perdoar pecado. Então, Abra a sua Bíblia aí comigo, Em São João, Capítulo 20, Versículo 21, Jesus entrando, Na casa dele, Vamos ler o 20, São João, Capítulo 20, Versículo 20, Dito isso, Mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se, Ao ver o Senhor Jesus. Disse-lhes, Outra vez, A paz esteja convosco, Como o Pai me enviou, Assim também eu vos envio. O Pai enviou Jesus para quê? Para salvar a humanidade. O Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar o pecado da humanidade. E Jesus está dizendo, Assim como o Pai me enviou, Veja, Assim como o Pai me enviou, Me enviou para quê? Para salvar, Para perdoar os pecados. Assim eu também vos envio. Para quê? Versículo 22, Depois dessas palavras, Soprou sobre eles, Dizendo-lhes, Recebei o Espírito Santo. Veja, Recebei o Espírito Santo. O mesmo poder que agia em Jesus, Depois do seu batismo, Para salvar a humanidade, Para perdoar a humanidade. O mesmo poder que agia em Jesus, Para o perdão dos pecados. Jesus soprou sobre eles, Dizendo, Recebei o Espírito Santo. Para quê? Aqueles a quem perdoardes os pecados, Lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, Lhes serão retidos. Ou seja, Aqui, Os protestantes vão dizer, Não, Esse é o poder que Deus deu, De nós perdoarmos mutuamente, Uns aos outros. É? Então vamos fazer de conta aqui, Você que está me escutando, Você que me ouve, Vamos dizer que eu pequei contra você. Eu pequei contra você. Então você está completamente irado contra mim. Aí eu chego para você arrependido, E diga assim, Irmão, Me perdoa. Aí você, Irado, Cheio de ira, Você vai e não me perdoa. Você comete o pecado, Da ausência da caridade. Você vai e não me perdoa. Mas eu estou arrependido. Deus me perdoou, Pelo pecado que eu cometi contra você? Se eu estou arrependido, Pedir perdão a você, Deus me perdoou? Claro que me perdoou. Eu estou arrependido. Mas você não me perdoou. Se você não me perdoou, Deus, Deus, Isso aí retém o perdão de Deus, Eu ficarei sem perdão diante de Deus, Porque você não me perdoou. Compreende? Compreende que não é somente O perdão mútuo? Porque aqui é um ministério. É uma ação ministerial. É uma ação De embaixadores de Cristo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, Seriam perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, Lhes serão retidos. Quer dizer que se Alguém vem me pedir perdão, Eu estou cheio de ira, Aí eu não perdoo. Porque eu não perdoei, Aquela pessoa não terá perdão Da parte de Deus. Ou, A pessoa vem me pedir perdão, Aí eu perdoo aquela pessoa. Ah, então, Porque eu perdoo, Deus perdoa. Porque aqui está dizendo, Aqueles a quem perdoados os pecados, Lhes seriam perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, Lhes serão retidos. Então, meus amados irmãos, Nós podemos ver nitidamente, Claramente, Que aqui não se trata De um perdão de pecado mútuo. Mas é um perdão de pecado Ministerial. Os apóstolos receberam de Cristo A função ministerial, Sacerdotal, De perdoar pecados. Por quê? Porque Deus enviou Jesus Para salvar o mundo. E Jesus envia os apóstolos Por meio deles, Por meio da igreja, Para salvar o mundo. Assim aconteceu em São Mateus 28, 19, Também a respeito do batismo, Para fazer com que as pessoas Se tornem filhos de Deus. Por meio do batismo. E assim sucessivamente, Com todos os sacramentos. Ou seja, A igreja católica, É a extensão, Do plano de redenção, De Deus Pai Todo-Poderoso. Que em Jesus Cristo, Nos perdoou, E nos amou. Por meio da igreja, Por meio da igreja, Deus Pai, Ainda em Jesus Cristo, A igreja é o seu corpo, Continua nos amando, Nos perdoando, E nos salvando. Amém. Deus abençoe você, E até amanhã, Se Deus quiser.